Quando me disserem que não pode treinar sozinho, mundo e o ringue, lembre-se sempre deste pequeno vídeo. Tudo é possível, basta nós queremos e termos a vontade e a determinação de fazer. Eu tenho aqui neste vídeo a colaboração da Padme, que é uma pastora alemã, relativamente jovem, tentando aprender e agora está aprendendo a curar barragens. Padme, ó, sete, 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 sete. Padme, ó, sete, 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 sete. Padme, ó, sete, 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 sete. Padme, ó, sete, 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 sete nunca desistir de trabalhar. Sigam o canal, não se esqueçam.